Me dá o telefone, me dá o telefone, me dá o telefone, me dá o telefone. Que isso? Eu não acredito. A gente vai falando a verdade. Garota, fala a verdade logo. Olha quem cala a sua boca, não fui eu. Tá com o telefone na hábito, não vai falar nada. Olha, não tá, mentindo, né? Não, não, não. O que você quer ter o meu telefone, cara? E eu quero ver como... Dá logo pra ela, fala a verdade. Fala a verdade, Duda. Mentirosa, mentirosa. Mentirosa? Era porque ela me contou, você tava fruto. Por que você tá falando comigo? O que você tá falando com o menino? Você quer que eu destrave agora? E se não tiver alguma coisa, se não tiver nada, eu tô travindo, pensa que acabou a nossa amizade, tá? Que isso? Ela tá te chantageando. Lô, ela tá te chantageando, olha o que ela tá fazendo. Procura. Se tiver alguma coisa, acabou a amizade, procura. Lô, pega logo pra você ver, Lô. Pega, Lô, pega. Eu não acredito em mim, então pega o meu telefone e tira a prova. Pega, Lô. Eu não acredito, Lohayne. Você tá muito mentirosa. Cala a boca, garota. Cala a boca, eu vou em você, você que é falsa. Mentirosa. Mentirosa, pega o meu telefone e confira. Não, eu não quero, não quero. Confere. Eu consegui você. Mas se você não quer essa oportunidade de tirar ela da sua vida, ela é uma falsa. Para, cala, Maria. Eu não acredito. Eu não, eu vou embora daqui, você é falsa pra que eu não me pera a sua oportunidade. Maria, o telefone é aqui, Maria. Duda, larga ela. Ó, para, gente. Olha aqui. Para, 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 para. Olha aqui, não encosta em mim. Para. Não encosta em mim. Para, gente. Não encosta em mim. Você é uma falsa. Para, deixa ela aí, deixa ela aí. Eu quero falar com você. Eu tô ficando, eu tô confusa. Ela, eu cheguei lá pra falar com ela. Ela falou que você tava saindo com um menino, que eu gosto. Eu não vou falar o nome dele também, que eu não quero explanar o menino nessa treta toda que tá acontecendo. Falou que você tava saindo com ele. E aí, ela me fez ligar pra ele. Aí, quando eu liguei pra ele, deu tipo assim, sabe quando você tá em outra chamada? Aí, eu liguei, liguei duas vezes, várias vezes, tava como se ele estivesse em outra chamada. Eu cheguei aqui, você tava falando no telefone. Aí, eu tentei ligar pra ele. Nada a esconder de você. Eu desbloqueei pra você e falei, procura o que você quiser. Mas tá, mas é porque tá estranho, Duda. Lohani, eu já te falei dessa menina. Não fala assim dela, não fala assim dela. Eu tô te falando da verdade. Se você não quer acreditar, é porque você é uma ingênua, cara. Não, mas é porque... Ela é uma falsa, ela é uma falsa. Para de falar isso dela. Escuta, as meninas já falaram. Ou ela tá arrumando esquema, eu não sei o que ela tá fazendo. Mas as meninas já falaram, ela tá saindo com o menino. Eu não sei se foi uma coisa assim, do nada. Ela é jovem, acabou se envolvendo. Fica um jogando com o outro. Amiga, eu tô sendo sincera com você, sabe? Porque eu não minto pra você. O meu telefone tá aqui, se você quiser mexer, quiser usar. Mas sim, se você fizer isso, pra mim acabou a amizade. Porque você não confia em mim. Não vou não, vou te dar voto de confiança. Mas eu espero que você não esteja mentindo pra mim também, né? Mas é porque a menina é uma falsa. E você tá convivendo com uma cobra. Porque ela tá saindo com isso. Amiga, eu tô falando sério com você. Ela tá saindo com o menino. Ela tá gostando do menino. Não sei se ela tá querendo jogar a culpa pra cima de mim, pra se livrar. Eu sei lá, mas ela tá saindo com o menino. Olha só, de verdade, tô cansada. Me dá aqui o teu telefone. Tá. Vamos lá, vou resolver isso agora. Tô cansada. Uma fala uma coisa, a outra fala outra. E eu tô ficando de maluca aqui no meio das duas, né? Tendo que ouvir... Tá bom, chega. Chega aqui. Me dá aqui o teu telefone. Me dá o teu telefone. Me dá o teu telefone. Que isso? Eu não acredito. Por que ela não fala a verdade? Porque olha aqui, Lohoy. Por quê? Assume logo, garota. A verdade é a verdade. Assume você. Por que você não mostrou seu celular pra ela sem chantagem? Eu te dou aqui o telefone pra ela. Sem chantagem, Duda. Você pode mostrar o seu... Mostra. Vamos ser um pouquinho sincera? Vamos ser um pouquinho sincera? Qual que é a sua verdade? Eu não tenho nenhuma obrigação. Vou falar aqui e eu vou abrir o jogo pra todo mundo. A verdade da Duda sobre você, Maria, é que você tá saindo com o menino que eu tô gostando. Você tá arrumando esquema com ele. E que você tá falando um monte de coisa, falando pras meninas... Mentirosa! Calma aí. Tá falando pras meninas que querem ter um quarto igual o meu. Que você quer... Que isso? Cara, ela é muito cobra. Ela é muito cobra. E você é uma cobra. Olha o que ela fala. Ela é minha irmã. Como é que você fala um negócio desse? Você é invejosa. Fala a verdade pra ela. Você que é invejosa. Você tem inveja. Diverjosa. Olha só. Vocês parem e parem. E é hora de me escutar agora. Porque eu tô cansada. Os telefones vão ficar aqui. Eu vou... Pega o celular. Dá pra vocês pararem um pouquinho de brigar e deixar eu falar um pouco? Então essa é a verdade. Você quer acrescentar alguma coisa da sua verdade? É isso, né? E você também. Olha, eu tô cansada. Você também. Tô cansada. Tô cansada. Eu tenho uma coisinha pra fazer com esses telefones aqui. Não, você vai ficar aqui. Eu não quero que ninguém desbloqueie. Eu quero que o telefone fique na minha mão. E eu tô dando as chances de vocês falarem a verdade. Você tá falando com... Você tá saindo com o menino? Não. Você não tá. Eu já disse. Ela tá mentindo. Você que tá mentindo. Vai ficar feio pra você. Parou. Parou. E você tá saindo com ele? Já te falei que não. Gente, vocês tão querendo o que é? Isso é o que? É copulou pra me deixar maluca? Vocês querem me deixar maluca? Eu não vou ligar pra ninguém. Eu quero saber de vocês. Eu não vou ligar pra ninguém. Tem duas pessoas aqui. Como é que duas pessoas... Sete anos conhecendo. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Como é que... Pelo amor de Deus. Você que é uma falsa. O menino ainda fazendo essa história quebrou a maquiagem. Que vergonha. É. Quem foi que quebrou a minha maquiagem? Quem foi que quebrou a minha maquiagem? Quem foi? Foi você? Eu já te disse que não. Foi você que quebrou. Não, porque eu, amor. Gente, qual que é o problema de vocês duas? Qual que é o problema? Pega a câmera. Segura aqui. Tô vencida, cara. Você realmente... Você vai passar tanta vergonha. Você também. Vocês realmente vão querer falar a verdade, né? Eu quero ver. Eu vou falar... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar pras meninas falarem próprio pra ela. Vou falar. Agora você tem a sua versão. Você tem a sua versão. E eu não tenho a versão nenhuma, né? Mas tudo bem. A gente vai resolver. O que que você tá fazendo, Lô? O que você tá fazendo, cara? Lô, como assim? Que isso, cara? Aqui é resistente à água. Mas você sabe que se eu jogar aqui, pode dar ruim. Lô, você vai quebrar o celular, Lô. Garantinha. Não cobre danos com água. Se não me falar a verdade... Para com isso, Lô. Dá o celular pra gente. Para com quem vai falar a verdade. Garota, fala a verdade, Lô. Olha aqui que cala a sua boca. Não fui eu. Tá com o telefone na água. Tu não vai falar nada? O que? Você para de ser falsa. Não, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Você que é uma cobra. Você que é uma cobra. Nem eu. Eu não quero mais ser sua amiga. Eu nunca mais quero te ver. Eu nunca mais quero te ver. Olha, ela vai jogar. Joga. Se quebrar também, você que vai arrumar. Porque eu tô sendo sincera com você. É, eu também, Lô. Eu também tô sendo sincera com você. O problema é de vocês. Bom, tô esperando a cobrinha falar a verdade. Fala você, sua cobra. Você que é. Tô esperando. Ou alguém assume que tá mentindo, ou eu vou jogar. Quem tá mentindo? Ela quebrou seus maquiais. Foi uma vândala. Quem tu usava o amor de cada vez? Você tá falando a verdade? Você não tá mentindo? Não, eu tô mentindo. Você não tá mentindo. Eu tô com o telefone aqui. Você jogou o telefone aqui. Você não tá mentindo. Não tá mentindo? Não tô mentindo. E você? Eu não tô mentindo, Lô. Você não tá mentindo? Lô, não. Você não mentiu. Eu não pego o telefone. Joguei. E eu espero de verdade que estrague, tá? De verdade. Porque vocês não querem me deixar maluca, tá? Então se virem. Dá um jeito de pegar o telefone de vocês. Se vira. Se vira com a sua irmã também, porque ela é uma cobra. Liga pra você que se vira. Pensa pegar. Pega você. Pega você. Gente, em vez de brigar. Nada aí. Então eu quero saber que vai pra vocês. Eu vou embora. Retova vocês. Porque quando eu voltar, se esse telefone ainda tiver quebrado, você vai dar um jeito no telefone. Eu vou dar jeito. Eu vou dar jeito. Ela tá indo embora. Nem tentou pegar o telefone. Você não tá nem aí. Porque sabe que tá mentindo. Você não vai parar de ser maluca, Lohany. Tenta pegar. Vai que tá funcionando. Eu não vou conseguir pegar. Tenta pegar. Você não vai conseguir o quê, minha filha? Aqui, ó. Em vez de reclamar. Toma aqui, ó. Pega o telefone aqui, ó. Em vez de ficar reclamando. Dá um jeito de pegar. Já que você tá se urindo com ela pra falar mentira pra mim. As duas. Uma pior do que a outra mentindo. Olha, se quebrar meu celular, Loh. Você vai pagar com sua mesada. Ah, eu vou pagar nada. Eu não vou pagar nada, não. Eu não vou pagar nada pra mentirosa, não. Não vou pagar, não. Porque, olha só. Tá as duas querendo me fazer de maluca. Uma fala uma coisa. A outra fala outra coisa. Uma culpa a outra. E no final, ninguém fez nada, né? Quem tá fazendo alguma coisa de errado aqui parece que sou eu, né, gente? Joguei sim. Joguei aqui na água. Ninguém falou nada. Ninguém tá nem aí. Foram embora. Eu vou deixar esses telefones aqui. Eu não vou pegar. Vai ficar aqui. Até elas resolverem pegar o telefone. Eu não sou empregada de ninguém pra ficar fazendo o que elas querem, entendeu? Não sou marionete de ninguém. Porque a outra ali fala que a Maria invejosa, mentirosa, tá ficando com o menino. Aí a outra vem e me fala. Ai, ela que tá ficando com o menino. E, gente, eu fico longe nessa situação, entendeu? Tá aqui. Não vou pegar. Se quebrar, quebrou. Problema delas. E eu não tô nem aí. Também não sei, entendeu? Se eu tô errada, se eu estou certa. Eu não sei. Fiz porque eu estava com raiva, entendeu? Se estragar, elas que se virem. Porque na hora de mentir pra mim não é legal, não é bacana. Pois bem. Uma foi embora, a outra subiu pro quarto. Eu vou descansar também, gente. Não vou ficar me estressando, não. Vou lá pro meu quarto assistir uma seriezinha. E elas que se resolvam. De verdade. E aí E aí E aí E aí